Queria chamar o engenheiro Ricardo Kaufmann, que ajudou bastante na implantação da Lesbou. Tem uma experiência de mais de 40 anos como operador, técnico de manutenção e projetista de sistema de televisão, responsável pela implantação de mais de 40 emissoras de televisão e fundador da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão. Muito obrigado. Bom, outra coisa importante a ser tratada é a questão do como é que se mede essa luz. A gente está muito centrado em cima do consumo elétrico e a cabeça da gente tem, obviamente, que mudar, porque o consumo elétrico não é mais parâmetro de coisa nenhuma em relação à iluminação. Então, as duas grandezas que devem ser consideradas aí é lume e lux. A diferença fundamental entre uma e outra é que o lume vai fazer uma medida tridimensional, ou seja, é a luz irradiada no espaço tridimensional. E o lux é a luz irradiada sobre uma superfície. No caso de cinematografia, no caso de fotografia e vídeo, é onde a gente está mais focado, porque nós estamos sempre interessados em iluminar uma cena. Uma cena, geralmente, é uma coisa plana. Então, interessa a luz sobre uma área. E o lux é o principal instrumento de medida. Mas a gente nunca pode esquecer da quantidade de luz total irradiada pelo dispositivo. E se a gente vai fazer iluminação de arquitetura, iluminação de ambiente, o lume deve ser considerado, quer dizer, a quantidade de luz total irradiada pelo dispositivo. Bom, aí uma outra coisa também importante, que já foi abordada aqui, é a questão do ângulo de iluminamento. É o facho de luz. Tem vários nomes para isso, mas... O ângulo de iluminamento tem muito a ver com o parâmetro de escolha. Porque, às vezes, as pessoas focam apenas na intensidade luminosa e aí esquecem da quantidade de luz realmente irradiada. E também esquecem do propósito da iluminária. Então, isso tem muito a ver com o facho da luz. E aqui a gente exemplifica isso. Qual é a iluminária mais intensa? A de mil lux por 70 graus ou a de 5.500 lux por 35 graus? A tendência nossa é comprar essa iluminária aqui achando que ela é mais intensa. Porque 5.500 é mais do que mil. Mas, no fundo, isso é um engano. Porque a de 35 graus, se a gente quer iluminar uma superfície como essa daqui, por exemplo, uma cena como essa, que tem aproximadamente 2,80 metros de comprimento, nós temos que posicionar a iluminária a 4,70 metros para que, com uma iluminária de 35 graus, ela possa iluminar totalmente a cena. Já a iluminária de 70 graus, ela pode ser posicionada a apenas 2 metros. Porque, como o ângulo é maior, ela, com 2 metros de distância, vai iluminar os 2 metros de 80 da cena. E, como a luz varia por quadrado da distância, quer dizer, qualquer ganho no ângulo de iluminação é um ganho quadrado. Então, é muito importante tomar em consideração o ângulo de iluminação da iluminária. E, como a gente vê aqui, a iluminária de mil lux, ela é totalmente equivalente à iluminária de 1.500 lux. Bom, essa questão do full-spectro é uma marca que criamos no ano passado, no final do ano passado, que marca um salto bem determinado na qualidade dos LEDs. Os LEDs vinham tendo uma evolução mais ou menos contínua por relação à sua qualidade de luz. E, de 2014 para cá, surgiram fósforos de alta qualidade. E esses fósforos estão sendo usados já na fabricação de LEDs. E aí, permite um LED com uma luz de alta fidelidade, que tem realmente todas as cores de forma igualitária, e possa gerar uma luz onde a gente é capaz de reconhecer todas as cores. E talvez esse resultado da melhoria da qualidade do LED seja fruto da melhoria da qualidade das telas. Hoje há uma corrida muito grande para a melhoria da qualidade das telas, porque hoje queremos ver tudo em telas de dispositivos cada vez menores. Então, a qualidade da tela, do celular, do computador, do laptop, tem que aumentar muito, realmente aumentou muito. E o fósforo usado nessas telas acabaram servindo também para abastecer a indústria de LED, e, consequentemente, a indústria de LED passou a ter uma luz de melhor qualidade e maior fidelidade. Mas, como já foi dito aqui, o LED é um diodo, que é uma coisa bem elementar, não tem nada a falar sobre isso. Ao passar corrente hermética por esse diodo, ele emite uma onda eletromagnética. No caso aqui, uma onda eletromagnética próxima à ultravioleta, alguns LED usam ultravioleta, a maioria deles usa ultravioleta, alguns LED de melhor qualidade usam a luz azul, e essa luz azul vai se chocar com esse fósforo, e aí é que está o X da questão. O fósforo vai ser responsável pela eficiência, vai ser responsável pela qualidade, e vai ser responsável pela durabilidade. Então, hoje é uma corrida enorme em patentear pesquisas para melhorar a quantidade do fósforo, porque ele é que é o coração dessa indústria, e é ele que vai ser o responsável pelo sucesso, ou não, desse dispositivo. Aqui, só para a gente ter uma ideia, é a evolução de patentes, de quantidade de patentes, do ano 2000 para o ano 2013. Nós vemos aqui nitidamente um vetor de crescimento da China, como o maior já assumiu desde o final de 2010, 2012 talvez, assumiu a liderança na quantidade de patentes registradas no desenvolvimento do fósforo. aqui, novamente, aquele diagrama mostrando a evolução e a comparação dos diversos espectros, e aqui uma visão consequente desses três principais espectros da Bíblia. A lâmpada fluorescente vai produzir uma imagem desse tipo. Se a gente pegar uma tela RGB, uma imagem com uma barra verde, vermelha e azul, e iluminar essa tela com uma lâmpada fluorescente, a imagem resultante é isso aí. Veja que ela tem um monte de manchas, notadamente por causa das faixas de luz que não é contínua. Já o LED mais simples, mais econômico, ele já tem uma deficiência forte aqui no ciano, que praticamente já não aparece, e uma deficiência no vermelho. O LED de maior CRI, já tem o LED do 98 do CRI, ele já resolve completamente a questão do ciano e incorpora quase totalmente os vermelhos. E é nesse nível que hoje está a indústria de ponta nos LEDs. Não quer dizer que os LEDs que usam em iluminação comercial sejam esses, mas onde há maior exigência de qualidade, já tem LEDs para atender essas exigências. Bom, falando um pouquinho sobre CRI, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar sobre isso, mas isso é um negócio bem antigo, é um índice de reconhecimento de cores, que surgiu lá na época do cinema, em 1932, eu acho. E foi um índice baseado na percepção do olho humano. Como é que o olho humano reconhece determinadas cores quando essas cores são expostas a uma determinada luz? O objetivo desse índice é medir a qualidade da luz utilizada. Eles estavam preocupados com isso por causa do surgimento do cinema colorido. Então, precisava ter uma determinada luz que fosse compartilhada com a película daquela época. E esse índice tentava fazer essa medida. Mas é óbvio que os parâmetros eram parâmetros puramente humanos. Os conjuntos de pessoas tentavam determinar a cor com determinada luz e fazia-se uma medida, uma coisa bem empírica, da qualidade dessa luz. Esse índice evoluiu bastante, hoje é medida de uma forma eletrônica e já não segue puramente parâmetros humanos. Obviamente, se a gente vai fazer uma luz para teatro, essa iluminação tem que seguir os parâmetros humanos. Mas se vai fazer uma luz para fotografia ou para cinema, ou para televisão, e aí essa luz deve ter que seguir os parâmetros dos sensores usados nas câmeras, que são os sensores de estado solo. E aí esse índice evoluiu agora recentemente, em final de 2013, a EBU, que é uma organização que junta os radiofusores da Europa, se juntou com o pessoal do laboratório da BBC e criou esse novo índice, que é o TLCI, que aí já é o índice de reconhecimento de cores baseado em uma câmera digital. Então usa parâmetros da câmera para medir a qualidade da luz, porque efetivamente é dessa forma que aquela luz será usada. Será usada para iluminar uma cena a ser captada não mais pelo olho humano, mas para ser captada pelas câmeras de cinema ou televisão. Bom, aí já falamos sobre isso, a evolução da qualidade do LED, da luz, que temos aqui o espectro da fluorescente, o LED convencional e o LED de melhor qualidade. Esse LED de melhor qualidade, que chega a 98%, apenas três empresas atualmente no mundo dispõem dessa tecnologia. Dispõem de fósforo que atinge a 98% de CLI. A nossa empresa é uma delas. Aí está a imagem de um espectro com LED de 98% de qualidade. Praticamente, é que essa projeção não dá para ver, mas esses quadrados aqui tem um quadrado dentro deles que mostra a pequena diferença entre a parte interna e a parte externa de cada quadrado. Que aí seria a parte externa, seria a luz ideal, e a parte interna, a luz que está sendo analisada. E aí essa diferença é calculada por um software e que determina, então, esse nível de frequência de cores. Mas só pelo espectro a gente dá para ver que é uma luz bastante fiel, porque tem praticamente todas as cores. Aí é uma outra forma de medir, onde as barras de cada cor também aparecem, porque já existe fabricante que tenta enganar o medidor de CLI, né? Ele sabe que o medidor vai focar em determinadas cores, então ele vai ajustar a irradiação do seu LED para atender fortemente aquelas cores onde o medidor está focado. Então, essa maneira de analisar o espectro, mesmo por barras, mostra mais claramente e sai um pouco dessa análise puramente numérica, que é uma maneira bem simplória de analisar uma questão bem complexa. a nossa empresa fabrica luminárias para fotografia e cinema e televisão. Aqui estão algumas delas. Nós fabricamos painéis de LED, luminárias tipo fresnel e o que é o nosso lançamento, que é o CLI, que é um único chip com um grande poder de iluminação, substituindo os painéis com um monte de LED. Isso aqui tem, de certa maneira, a voltar nas técnicas de iluminação da lómpada, onde a gente tinha um único ponto luminoso, consequentemente uma única sombra, então, em termos luminotérgicos, em termos serográficos, é muito mais fácil você tratar a iluminação com um único fonte gerador como uma única sombra. Os painéis, como são constituídos de umidades de LEDs, são umidades de sombras, então, fica uma coisa realmente muito difícil de ser resolvida. Bom, a gente fabrica também baterias para câmera de televisão e diversos acessórios. basicamente é isso que eu tinha para falar e estou à disposição de algumas perguntas. O que é fazer uma pergunta? A televisão consegue fazer a cor preta? A cor preta é a coisa mais fácil do mundo, é apagar tudo. É a... Quando não tem luz nenhuma, o nível elétrico, o sinal de vídeo é zero, ou praticamente zero. Porque quase todos os vaticantes falam muito do que o preto na minha televisão é o mais preto e o mais preto e o mais preto é o que é isso? É, na realidade o preto não é o zero do sinal de vídeo, não é o zero de volts do sinal de vídeo, ele, a nossa norma é 7,5%. são 7,5 volts numa escala de 10, de 100. Mas, é... E aí o que acontece? É que esse preto deveria também estar completamente equilibrado. Quer dizer, porque como ele não é o zero total, ele tem energia elétrica ali, essa energia elétrica deveria ser representada de todas as cores de forma igual. Então, se você tiver esse preto, entre aspas, formado por todas as cores de forma balanceada, nós vamos ter um preto bem preto mesmo, né? Mas, o que pode acontecer é que por alguma deficiência, tanto da câmera quanto do televisor, esse preto ser mais azulado ou mais avermelhado, coisa que o vale, porque como ele não é zero, ele tem algumas cores e aí se essas cores estão desbalanceadas, a gente vai ter um desbalanceamento no nível mais, menos intenso da luz. Obrigado.